Oi gente, Maria passando no canal hoje com mais uma receitinha do dia. Hoje eu estou trazendo uma receita, meus amores, de uma batata gratinada que vocês vão se apaixonar. Muito simples de fazer, porém muito gostosa. E essa batata gratinada, gente, é uma receita da minha neta Dudinha, né? Todo mundo aqui no canal conhece a Dudinha. A Judinha veio, né, desenvolvendo essa receitinha. Ela falou, ó, você vai fazer aí no canal, mas a receita é minha, porém muito gostosa. Ela pode ser acompanhada por qualquer tipo de carne, né, que a gente for fazer. Que seja um peito, que seja um bico, que seja uma carne moída, que seja um frango ou uma costela, né? O que a gente quiser, carne de panela, o que tiver ali no momento, um arrozinho branco, feijão, uma salada. Essa batata gratinada, ela acompanha super bem o prato ali, mas é muito fácil de fazer. Vocês vão vir aqui comigo, olha, peço a vocês. Já vão entrando aqui no vídeo, fortalecendo o vídeo com like, né, para que mais pessoas possam assistir. E se não se inscreveram no canal, gente, se inscrevam, né? Vão lá escrever, ativa o sininho em todas, né, para receber tudo que a Vânia posta aqui no canal. Que seja uma receita dessa batata gratinada, que seja um sabãozinho, que seja um detergente. O canal está recheado de receitas maravilhosas. Agora a gente incrementando, né, comidinha, sobremesa, né, tudo. Para ser aquele canal, assim, né, de mil e uma utilidades. Você entrou aqui, você tem um sabão, você tem uma comida, fez a comida, tem um sabão para lavar as panelas, né? Né, sujou a roupa aqui, fazendo a comida, tem um sabão para lavar a roupa. Então tem tudo aqui no canal. Fortalece bastante aí, para que mais pessoas possam fazer a receita. Bora ali, meus amores, fazer essa batatinha gratinada da Dudinha. Eu estou aqui com uma leiteirinha, cerca aqui de um litro de água, tá bom? Vamos ligar o pôr novamente. Eu tenho aqui três batatas, gente, três batatas grandes aqui, já cortamos. E outra coisa, as longas de casa, se tiver com as cascas novinhas assim, não vai tirar a casca não, viu? As três batatas aqui, a gente já cortou, já enxagou, que é só água, não tem nada. Vamos colocar aqui para fermentar, uns minutinhos. Agora, vai ferver aqui, eu vou deixar aqui uns 10 minutos e a gente vai passar na peneirinha. Enquanto isso, eu vou juntando as coisas aqui para o esposo lavar depois, que vai ajudar. Olha aí, já está quase pronto. Gente, acho que tipo uns 10 minutos aqui fervendo, mas eu já vou desligar. Agora, eu estou com a peneirinha aqui, mas é outra coisa, vou usar essa frigideira aqui porque eu tenho, mas é qualquer frigideira, até uma panela dessa que faz a batata gratinada, viu? Por favor, você está pegando uma teflonada, não, qualquer uma. Vou colocar ela já aqui, ó, e vou levar ali para escorrer, tá bom? Escorredorzinho. A fumaça me sai, gente, céu. Estou aqui do lado, agora eu já vou ligar o fogo. Agora, a gente vai colocar aqui, gente, ó, uma colher de sopa de margarina, uma colher e meia. Vem ver, eu sou. Vou colocar um fio de azeite aqui. A gente vai virar a batata agora e vamos jogar os temperinhos, ó. Agora, a gente vai virar aqui os temperinhos, viu? O desidratado. O sal rosa, mas pode ser o sal normal. Gente, eu estou virando aqui, ó. Aí, vocês viram como que já está? Vai quase no ponto de jogar o queijinho que ralava. Ela fica bem crocante. Vocês viram ali, né, meus amores? É muito fácil de fazer, rapidinho. A gente colocou ali a bichinha para... Levantou fervura, já corremos ali para aquela manteiguinha, né, maravilhosa. Como eu disse, pode ser a manteiga, margarina, azeite, óleo de cozinha, óleo de milho, girassol, canola. É o que a gente tiver no momento. Sei que a zona de casa a gente se vira ali, né, com o que tem no momento. E a comida fica a melhor comida do mundo, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fortalece, sempre priorizando o like aí. Tá bom, meus amores? Tchau, não mais. Fiquem com Deus.